Galerinha, na aula de hoje nós vamos resolver essa expressão numérica que você está visualizando agora utilizando somente as propriedades da potenciação e o mais interessante é que vamos resolvê-la usando as propriedades da potenciação no conjunto dos números naturais então eu te desafio a pausar o vídeo e tentar resolver essa expressão numérica utilizando apenas as propriedades da potenciação pausou o vídeo, resolveu? Então agora vamos conferir, beleza? Vem comigo! Muito bem, se fôssemos resolver essa expressão numérica aqui utilizando a forma tradicional de resolver nós iríamos basicamente calcular todas essas potências que se apresentam aqui, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado vai resolvendo e naturalmente você vai encontrar o resultado, tá? Mas o desafio aqui é resolver utilizando as propriedades da potenciação no conjunto dos números naturais tranquilo? Vamos seguir as mesmas regras de cálculo de expressão numérica, tá certo? Você já sabe que tem que calcular primeiro o que está dentro do parêntese depois cochetes e por último as chaves, tranquilo? Então vamos lá, inicialmente nós vamos repetir, certo? Tudo que vem antes do nosso parêntese então eu tenho chave, cochete, 2 ao quadrado, vezes agora eu tenho um parêntese aí, certo? Vamos resolver isso aqui, lembrando nós só podemos utilizar as propriedades da potenciação, beleza? Muito bem, do jeito que está aqui nós não podemos utilizar nenhuma propriedade, por quê? porque nós temos soma, nós temos soma de potências aqui se tivéssemos produto, nós iríamos utilizar a multiplicação de potência de mesma base mas não temos produto mas nós temos aqui, ó, uma soma de parcelas iguais quando a gente soma parcelas iguais podemos transformar isso aí em um produto, beleza? quantas vezes nós temos o 2 ao quadrado aqui, ó nós temos 1, 2, 3, 4 vezes então isso aí pode ser escrito assim, ó 4 vezes 2 ao quadrado tranquilo? escrevemos isso aqui, ó essa soma de parcelas iguais em forma de produto, ó eu tenho 2 ao quadrado 4 vezes então tá aqui escrito, ó 4 vezes 2 ao quadrado fecha o colchete mais 2 elevado a sexta fecha a chave beleza? volta pra cá, ó o que é que vamos fazer agora, ó nós podemos transformar esse 4 aqui, ó em uma potência, tá? então eu vou repetir aqui, ó chave, colchete 2 ao quadrado vezes e vou transformar esse 4 aqui em uma potência de base 2 e expoente 2 olha só 4 é a mesma coisa aqui 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado certo? já eliminei esse parêntese aqui pra gente ficar somente com esse colchete mais 2 a sexta e a nossa chave aqui no final beleza? agora a gente calcula o que está dentro desse colchete aqui, ó lembrando nós só podemos utilizar as propriedades da potenciação tranquilo? se você tá gostando aí da resolução já deixa o seu like se inscreva no canal e é claro compartilha aí com toda a sua galera beleza? então vamos continuar aqui, ó vou repetir aqui novamente a chave e vou utilizar aqui, ó a propriedade da potenciação lá na multiplicação que a gente normalmente chama de multiplicação de potência de mesma base aqui eu tenho um produto de potências com bases iguais a regra diz que nós devemos conservar a base e somar os expoentes então soma aqui, ó 2 mais 2, 4 mais 2, 6 então eu vou ter 2 a sexta mais eliminei aqui esse cochete, ó vamos repetir o 2 a sexta lá na frente, ó certo? temos aqui chavezinha fechando igual observe que aqui nós temos uma situação parecida com a que nós tínhamos no parêntese lá em cima lá no início, ó tá? aqui nós tínhamos uma soma de parcelas iguais transformamos em um produto aqui nós também temos uma soma de parcelas iguais vamos transformar em um produto beleza? quantas vezes nós temos o 2 a sexta? nós temos duas vezes o 2 a sexta beleza? e aí o que que a gente pode fazer agora? utilizando as propriedades da potenciação novamente nós temos aqui um produto de potência de mesma base tá? quando a gente tem um produto de potência de mesma base nós devemos conservar a base e somar os expoentes você não pode esquecer que aqui, ó existe a unidade então repetir a base 2 e vou somar 1 mais 6 que dá 7 beleza? a nossa resposta pode ser essa daqui, ó 2 a sétima tá? mas aí se você quiser pode resolver também o 2 a sétima 2 a sétima é a mesma coisa que 128 beleza? só calcular 2 vezes 2 4 vezes 2 8 vezes 2 16 vezes 2 32 vezes 2 64 vezes 2 128 beleza? desafio resolvido espero que você tenha conseguido acertar né? resolver utilizando as propriedades da potenciação só propriedade da potenciação tranquilo? já deixa o like aí nesse vídeo compartilha com sua galera e não esqueça de se inscrever no canal beleza? tchau até a próxima valeu tchau tchau tchau